Já são 40 dias de plantão no Hospital de Urgências de Goiânia. Uma rotina cansativa para a mãe de Maria Eduarda, que chega a ficar 12 horas na UTI, acompanhando a evolução do tratamento da filha. Foi ela que viu a adolescente abrir os olhos pela primeira vez, desde que foi internada. Mas pra mim, como mãe, foi maravilhoso, foi uma bênção de Deus ver minha filha abrir os olhos, que, segundo os médicos, ela estava em coma, teria essa possibilidade de não acordar. E aí, quando me ligaram, vem aqui, que eu cheguei e vi ela com os olhos abertos, pra mim foi a melhor notícia da minha vida até aquele momento, a melhor notícia, não teria outra. A estudante de 16 anos sofreu um acidente nesta escola estadual em Aparecida de Goiânia. Duda, como é conhecida, bateu a cabeça ao tentar dar um salto mortal durante o ensaio de uma apresentação escolar. O estado de saúde de Maria Eduarda continua grave, mas começa a apresentar uma evolução que enche a família de esperança. Nosso coração já está um pouco mais aliviado pelas últimas notícias que nós tivemos dela. Ela está já respirando, esse final de semana pra cá, com respiração espontânea, né? Estão tirando toda a respiração mecânica dela, então ela está respondendo bem. E a parte neurológica, eu conversei um pouco com a médica, ela me antecipou, é aquele choque de realidade que a gente não esperava, mas tem, é o processo, é normal. Que futuramente ela é um bebê hoje, do jeito que ela está, ela é um bebê. Então a gente vai ter que fazer esse tratamento e reabilitação dela todinha, que é longo. Ela falou assim, é um longo, mas que a gente está muito esperançoso, graças a Deus. Como as visitas estão restritas apenas para os pais de Maria Eduarda, parentes e amigos decidiram se encontrar em frente à recepção do hospital. Um momento de muita oração e carregado de energia positiva, para que Duda deixe a UTI e volte o mais rápido pra casa. Saudade demais dela. Ela é uma pessoa muito especial pra nós, pra nossas vidas, de cada pessoa que está aqui. Eu a acompanho com fé, né? Acreditando que ela vai estar melhor. Fiquei muito feliz, o coração cheio de alegria. A família de Maria Eduarda espera a conclusão do inquérito, aberto pela Polícia Civil, que apura possíveis responsáveis pelo acidente. Enquanto isso, eles se preparam para um novo desafio, para quando a estudante, deixar o hospital. A gente não tem condições de montar um quarto UTI, que é o tratamento e reabilitação dela. Ela vai precisar de reabilitação do CRE, do tratamento em home office também, home care, desculpa. Então, a gente vai ter que correr atrás de tudo isso aí, ver com o hospital como que vai ser, o que vai estar nesse laudo que os médicos dão. É um tratamento completo. É um tratamento completo, que tem a parte de medicação, de alimentação dela, que também é via sonda. Então, tem todo um processo aí. Nós sabemos que é longo, mas estamos esperançosos que vai dar tudo certo.